Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com a repórter Ana Cristina, que tem os detalhes. Ana! Olá, Isael! Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, a gente traz hoje uma notícia triste, é o falecimento da Zelina Alves de Lima, a mãe de Irce como carinhosamente era conhecida aqui em Três Lagoas. Esta mulher que nos deixou ontem, Isael, e para quem não sabe a história dela, ela cuidou de mais de 130 crianças aqui em Três Lagoas. Eu, inclusive, durante esses anos fazendo reportagens aqui em Três Lagoas, tive o prazer de entrevistar a mãe de Irce por algumas ocasiões e ela contou a história dela. Ela cuidava de crianças que muitas vezes os pais não queriam, deixava aqui na frente da casa dela e ela cuidou de mais de 130 crianças aqui em Três Lagoas. Tinha os filhos dela mesmo, mas muitos eram adotivos. Essa casa que a gente está vendo aqui no bairro Vila Alegre, hoje ela está incendiada, foi incendiada recentemente, mas durante muitos anos aqui em Três Lagoas funcionou como um abrigo. A mãe de Irce, ela aceitava todas essas crianças que eram abandonadas, ela contava que às vezes o pai chegava aqui e deixava as crianças, quando ela acordava a criança estava aqui do lado de fora. Então, durante muitos anos, muitas crianças aqui em Três Lagoas foram cuidadas pela mãe de Irce. Ela faleceu ontem, aos 99 anos de idade, já estava, né? É uma senhora idosa, que é uma pessoa que vai realmente deixar um legado muito grande aqui em Três Lagoas, que deixa um legado muito grande. Ela deixou vários filhos aqui na cidade, hoje cidadãos do bem, cidadãs de bens, filhas também, que ela cuidou ao longo desse período em que os pais biológicos não quiseram. Na época, podia, né? Na época, a Justiça aceitava esse tipo de adoção. Hoje a gente sabe que é ilegal, não se pode mais. Há cerca aí de 15 anos, ela deixou de cuidar dessas crianças, não podia mais. A Justiça determinou isso, até porque a legislação não se permite, né? Que alguém chega ali, deixa uma criança e você pega. Não, tem todo um processo de adoção. Mas antigamente isso era comum, se permitia isso. Quem conheceu a dona Dirce, inclusive, é essa senhora que está aqui ao meu lado, que mora aqui no bairro Vila Alegre? Qual é o nome da senhora? Enestina. Dona Enestina, a senhora mora há quanto tempo aqui no bairro? Uns 40 anos já. Ah, 40 anos. A senhora conheceu a mãe de Dirce? Conheci, conheci sim. E como a senhora ficou sabendo, o que a senhora acha desse falecimento? É triste? Muito triste, que ela era uma senhora muito idosa, era carinhosa com as pessoas, sabe? Fazia o bem. Ela ia na minha casa, ia na casa da vizinha ali também. Isso na década de quando, a senhora lembra? Não lembro, minha filha, não. Há há muito tempo já? Faz, faz. Mas você tinha amizade? Tinha amizade, eu vinha na casa dela. Como que era que ela cuidava das crianças? Cuidava, cuidava das crianças, dava banho e cuidava, bem cuidada mesmo. Cuidou de muitas crianças? Muitas crianças. 130, né? Pra qualquer um. É. Era uma mãezona mesmo. Era uma mãezona mesmo. E deixou um legado aí pra cidade, foi na época inclusive do Miguel Tabox, essa casa. Isso foi. Aham. O Miguel Tabox que deu essa casa pra ela aí, fez e deu pra ela pra... Ela cria... é... adotar as crianças, né? E ela fazia de tudo. E quando que incendia o aqui, que pegou fogo essa casa? Quanto tempo que ela já não morava aqui mais? Ai, menina, acho que já tava com... seu... Dois, três anos. Dois, três anos já, antes da pandemia. É, que ela tinha saído, antes da pandemia, né? Ela tinha saído. A filha dela veio que ela não tava aguentando fazer mais nada. Aí veio aí e levou ela lá pra casa dela, lá pra Vila Piloto. Levou ela pra lá. E aí, tava reformando a casinha aí, cortando as arvinhas, podando tudo, bonitinha, pintando. Aí de noite vieram e tacaram fogo na casa. Obrigada, viu, né? De nada. Tá aí, ô Israel, né? Um pouquinho da história da mãe Dirce, pra quem não conhece. Era essa mãezona mesmo, né? Uma mulher que cuidou de mais de 130 crianças. Muito querida mesmo. Foi homenageada várias vezes pela Câmara Municipal. Fazia esse trabalho voluntário, em troca de nada, porque realmente gostava do que fazia, né? Ela disse que não conseguia ver alguém deixar um bebê, uma criança ali, né? Ao relento, e ela ia lá e pegava. E hoje não se pode fazer isso mais. Mas fica, então, todo esse legado, né? Inclusive, nesse mês de maio, é o mês que se comemorou aí o dia da adoção. Na semana passada a gente falou isso, oito crianças estão na fila de adoção. Enquanto isso, essa mulher aqui, ó, cuidou de 130 crianças. Então, fica a nossa homenagem pra mãe Dirce e pra todos os seus familiares, filhos biológicos, filhos adotivos, dessa pessoa tão especial e que, com certeza, faz parte da história de Três Lagoas, que no próximo mês, agora, já em junho, né, vai completar 108 anos de emancipação. E a mãe Dirce faleceu ontem, aos 99 anos. A história dela quase que se confunde com a história de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios.